Olá meninas e meninos, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo Minha Farbibum comendo papinha de bebê. Agora tá de manhã e ela vai tomar o café da manhã. Então inclui no vídeo ela tomando café da manhã. Mas na verdade o vídeo chama Minha Farbibum comendo papinha de bebê. Bom, pra quem viu os dois vídeos anteriores, eu tava em Taquaritinga na casa da minha tia. Mas eu voltei ontem à tarde e eu dormi lá. E a minha irmã já tá comendo papinha de bebê e a minha mãe comprou uma papinha pra ela. Desculpa se a minha Farbib atrapalhou o vídeo. Então, minha mãe comprou uma papinha de bebê pra minha irmã. Aí, essa papinha foi no porta-malas ontem quando a gente tava vindo de viagem. Aí, ontem quando a gente chegou, a gente não tirou essa papinha do porta-malas e ficou lá desde hoje de manhã. Aí, minha mãe deixou eu pegar pra minha Farbib essa papinha. Incrível! Porque... Não pode comer, bebê não pode comer, né? Se deixar lá no sol, lá no porta-malas. Então, eu peguei pra minha Farbib. Aí, eu já deixei o potinho dela aqui e um suquinho de laranja pra ela. Então, eu vou dar aqui pra ela. Então, vamos lá. Gente, a papinha é essa daqui, ó. Ela é de carne, legumes e mandioquinha. Tá? Eu vou abrir e vou dar um pouquinho pra minha Farbib. Aí, gente, é assim. Se vocês forem dar um pouquinho pro Farbib também, de papinha de bebê, cuidado. Pra não pegar no Farbib, tem que tomar muito cuidado, gente. Prontinho, gente. Eu pus um pouquinho aqui. Talvez não esteja na cor certa do vídeo, não sei. É marronzinho. E eu vou tampar aqui. Eu peguei só um pouquinho, tá? Minha irmã não vai mais comer, porque ficou lá no porta-malas. Né? Como eu disse. Então, eu vou guardar pra minha Farb. Aí, ela tá dormindo. Mas não tem problema. Eu tô com ela dormindo mesmo. Fechar aqui. Tem que tomar muito cuidado, gente. Eu nem vou chegar muito perto, tá? Eu tenho muito medo mesmo. Não tô chegando muito perto, ó. Tá só assim mesmo. Porque eu tenho medo, né? Que caia na minha Farb. Tá? Sujar um pouquinho aqui, ó. Se sujar um pouquinho o local, é só vocês limparem, né? Facinho. E na hora que eu dar a papinha pra minha Farb e tudo acabar, eu vou pegar esse potinho pra colocar a papinha de creme ou de gel. Ou alguma coisa. Os potinhos que sobrarem das papinhas da minha irmã, eu vou tá guardando pra colocar a papinha pra minha Farb. Porque aí eu já deixo, né? A papinha guardadinha. Para quando ela vai comer. É mais fácil. Um pouquinho de suco. Bom, gente. Então foi isso. Ela já está satisfeita. E eu vou deixar a papinha aqui. E eu acho que... Ela nem vai comer tudo. Eu acho que não vai dar tempo de comer tudo. Porque estraga, né, gente? Então não pode deixar aqui assim, que estraga por muito tempo. Então, daqui a alguns dias eu jogo fora e coloco outra papinha dela. De creme ou de alguma coisa assim que tem aí no meu canal. Procurem aí no meu canal. Que tem... Como fazer várias papinhas, tá? E... Clique em gostei. Dê um like aí no vídeo. Inscreva no canal. Aqui embaixo. E comentem o vídeo. Se inscrevam. E visite o meu canal, todos os vídeos. Que é super legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu dou várias dicas de Ferb. Rotina da minha Ferb. Minha Ferb comendo, jantando, almoçando. E muitas outras coisas. Então, espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.